Mesa de bar, um lugar num momento qualquer Um gosto com descostos, lembranças de uma mulher Mesa de bar, com domínio da felicidade Se habitas o meu coração, essa doce razão da saudade Mesa de bar, mesa de bar Alô, você, que alegria! Mesa de bar é só alegria mesmo Pandemia, tchau pandemia E o Mesa de Bar voltando às gravações, às grandes festas em Pelotas E hoje nós estamos aqui no Gonzaga, salão de festa do Gonzaga Que vamos comemorar junto com o Bar do Rogério 14 anos, olha, é uma história E quem vai nos falar um pouquinho dessa história é o ele Rogério, obrigado, Mesa de Bar veio prestigiar esse evento 14 anos, tem que se comemorar E o Mesa de Bar veio dizer parabéns E conta um pouquinho dessa história, 14 anos, como começou a satisfação, Rogério? Isso aí faz 14 anos que começou o samba no Bar do Rogério Isso aí é uma coisa que a gente tem guardado no coração É uma história, a história de samba, da amizade dos amigos Muita gente a gente perdeu, mas a gente não perdeu a vontade de fazer o samba Isso é maravilhoso E se foi sempre ali na Cassiano? Isso aí, demos uma fugida, né? Voltemos na Cassiano de novo, agora faz 6 meses, 7 meses Reativamos a confraria de novo e vamos com força total O Bar do Rogério da Cassiano, entre 15 e Andrade Neves, bem no meio da quadra E todas as quartas temos roda de samba ali Sábado também, fala um pouco, quarta e sábado É quarta-feira, tem o clube do samba que está fazendo um projeto lá O Luizinho, pessoa maravilhosa E o sábado é a tradição, né? Os guris do nosso Darlan, da Veraguarda Swing entre nós e vários molejos daqui A gente vai entrando o nosso Miltinho ali, só para variar Pois é, o samba rola e é maravilhoso E hoje nós vamos gravar aqui, hoje nessa festa aqui Tem só para variar, tem mais atrações Tem o Pablo e o Ronaldo, que é uma pessoa que está junto com nós E tem o swing entre nós, e o Nenê que está fazendo DJ Ah, o DJ e o Nenê tem, esse é inseparável E o que lá no bar do Rogério tem roda de samba e tal E o que tem para os petiscos que o bar do Rogério oferece? Tem, os tradicionais petiscos, a gente tem a janta Tem um grupo que vai jantar lá A gente faz confraternizações É um bar, é um bar É um bar que virou samba Sábados, quartas e sábado tem samba Mas durante a semana funciona normalmente O pessoal vai lá ver futebol, conversar Muitos vão lá escrever uma composição, uma música A gente está assim E que horário durante a semana? Das 14h às 21h Então, para o Rogério não conhece, vai lá Cassiano entre 15 e Andrade O que eu estou mais feliz é essa parceria com o Mesa de Bar Que nunca nos abandonou nessa história A confraria cresceu, mas quem cresceu com o apoio do Mesa de Bar também E o bar do Rogério é um desapoiador do Mesa de Bar Porque sem os apoiadores, como é que o Mesa de Bar vai? Não tem, não tem Na verdade, então, nós é que temos que agradecer a confiança Porque sem os empresários Não teria comunicação, não teria emprego Não teria, a nossa economia não seria movimentada Tá legal? Então, Mesa de Bar, daqui a pouquinho, só para variar Eu e o Tadeu Que ele faz milagre com aquela câmara ali É fantástico, é fantástico E vamos ver se a gente consegue ir para o Rio de novo, né Fazer aquele belíssimo trabalho que o Mesa de Bar fez lá no Rio Em 2013, foi a excursão do Marcos Júnior Mesa de Bar foi E o Rogério estava lá também Foi uma maravilhosa, maravilhosa Que trabalho maravilhoso Então tá legal Então, a partir de agora Quase mais de Tadeu Moreira Edição Rogério Farias JJ Direto aqui do Gonzaga 14 anos da folia do Bar do Rogério Olha, o samba, o samba une as pessoas, né Que maravilha Vem pessoal de Rio Grande, vem pessoal de outras localidades Porto Alegre, é maravilhoso A casa tá cheia aqui, o almoço maravilhoso Só não vem mais porque não comporta mais É 250, 300 pessoas Mas depois, a partir da tarde, pode vir Que vai ter samba à vontade Tá legal então? Tá legal A partir de agora então, muita festa 14 anos com o Fraria Bar do Rogério Mesa de Bar Já está no ar Mesa de Bar Com o domínio da felicidade Carnes e vinhos Moreira Confiabilidade Carnes inspecionadas Carnes e vinhos Moreira Sinônimo de qualidade Carnes e vinhos Moreira Confiabilidade Carnes inspecionadas Carnes e vinhos Moreira Sinônimo de qualidade Frigorífico Bom Sul, qualidade a sua mesa O sul já é bom, a gente só põe o tempero Frigorífico Bom Sul, na Avenida Fernando Osório Frigorífico Bom Sul Amigo Turfista, Megaturf do Brasil apresenta para você corridas nacionais e internacionais às quintas, sextas, sábados, domingos, segundas e terças-feiras a partir das 14 horas e agora também no coração da cidade, Praça 7 de Julho 38 em frente ao Mercado Central há mais uma loja de apostas Megaturf do Brasil ambiente familiar para seu lazer Megaturf do Brasil Avenida Zeferino Costa 140 nas dependências do Hipódromo da Tablada e Praça 7 de Julho 38 Turf, o esporte dos reis onde a majestade é você Atenção para o comunicado Órgãos de fiscalização fazem controle de qualidade na rede Azeredo Fiscalização Procon Certificação aprovada em metro Qualidade testada e comprovada Agência Nacional do Petróleo Laudos aprovados Azeredo, qualidade máxima em todos os órgãos de fiscalização Rede de postos Azeredo Certeza de combustível puro Lotérica caminho da sorte com apostas das loterias caixa Pagamentos e recebimentos diversos Atendendo de segunda a sexta-feira Das 8h30 às 18h30 E ao sábado das 9h às 15h Lotérica caminho da sorte No calçadão da Andrade Neves 1921 Sala 12 Na tradicional Casa Amarela Atendimento personalizado Lotérica caminho da sorte A sorte em seu caminho Marco Marchand inaugura em breve América Latina Oficinas UPI Um centro automotivo que também irá oferecer a conversão do seu veículo de combustão interna Para veículos 100% elétrico E também irá oferecer cursos de mão de obra especializado nessa área Guarde bem esse nome Marco Marchand Um amigo pelotense Sempre em busca da inovação, tecnologia e geração de emprego e renda Marco Marchand E atenção você que recebe o benefício social do Loas Venha urgente nos procurar Pois agora podemos liberar Com o mínimo prazo Até 17 mil reais para você Sem burocracia É isto mesmo Procure-nos imediatamente Rua 15 de novembro 625 No corredor ao lado da Cacau Show Ou ligue 32280808 Venha já buscar o seu dinheiro Beleza de bar Com domínio da felicidade Que beleza 14 anos com fraria Bar do Rogério Aqui no Gonzaga Agora tomou o santo Daqui a pouquinho Só pra variar Milton, que alegria Mais uma vez o Beza de Bar Poder levar esse trabalho maravilhoso de vocês Para o nosso telespectador Então hoje Animação Só pra variar Confraria Bar do Rogério Que legal Prazer em vê-lo, amigo Muito obrigado Prazer é nosso Faz dois anos Que a gente está meio que Devagar Estamos saindo agora Devagarinho E a gente vem aqui No 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 aniversário da confraria Dos 14 anos Porque a gente se dá muito bem com o Rogério A gente começou a tocar lá 2014 2015 E aí a gente Deu um tempo Depois A gente Agora com essa pandemia Também dois anos Mas nós estamos aqui Para fazer um somzinho Para eles Para o pessoal Dançar Continua Eu estou vendo as mesmas carinhas Não muda nada Porque na realidade A banda é a família Bassos Quem tocava com a gente Era o Elis de violão Agora está o Hamilton de Cavaco Está o filho do Hamilton Está o Kleber no surdo Kleber O Diego está de pandeiro Lá no fundo Márcio lá No chimbal Aí o Hamilton Bassos Tiago Bassos Pai e filho Pai e filho E sobrinho Família Família Aqueles quatro ali É uma gangue Mas essa família Não se mistura Não Eles ficam meio distante Um do outro Não dá choque É isso aí Então daqui a pouquinho Vocês vão ver Confraria aqui 14 anos Na confraria Do bairro do Rosé Que legal 14 anos Está legal 14 anos Está Claro 14 anos Não é 14 dias Vou mostrar todo dia Época do saudoso Seu João Que eu peguei lá Já almoçou? Já almocei Está muito bom Está boa Valeu Valeu Vamos lá Vamos só nos beijos Queimam o coração Um sorriso No olhar E o aberto de cara A gente sente É pra valer O corpo treme Toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Solis é você E a gente A gente Deitar pra dormir Mas se o sono Não vem Não quer saber de nada Não quer ver O tempo é em mim Corre devagar No rádio Uma canção Comberta Uma história De amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem lança de juiz E não dá pra esperar De meu amor Comparacinho Você é do Do que eu Que sonhei pra mim De meu amor Não me cidadão Você já é Adora meu coração De meu amor Comparacinho Você é do Do que eu Que sonhei pra mim De meu amor Do Rogério Satisfação Barco Júlio Muito obrigado Pela presença De vocês Tu faz parte Também Desses 14 anos Vocês O Mesa de Bar Faz parte Desses 14 anos E quanta coisa mudou Durante esses 14 anos Perdemos amigos Ganhamos novos amigos E a Conferência do Samba Tá sempre aí O Rogério Firme e forte Passamos por uma pandemia Estamos retornando agora Com todos os cuidados Hoje comemorando os 14 anos Da Conferência do Samba E é um prazer Receber vocês Do Mesa de Bar Vocês que muito fazem Os eventos De Pelotas É valorizar os talentos Da terra E como tem talentos Aqui na nossa Pelota Temos que valorizar O que é nosso Eu já vou aproveitar Tá longe Dezembro Mas 4 de dezembro O que é que vai ter Mesa aqui em Pelota Tive o privilégio Eu trabalhei por muitos anos Com o Marcos Fonseca Hoje eu estou desligado Da Rádio Pelotense Faz 6 meses Que eu não faço mais parte Mas a Rádio Pelotense Mora no meu coração Vamos produzir Dia 4 de dezembro 40 anos Do sempre é carnaval O senhor do carnaval Merece Marcos Fonseca Vamos fazer uma grande festa Lá no Caxeral Nada mais Nada menos Que uma linda homenagem Por Marcos Fonseca Ele que é o senhor do carnaval Ele que luta há anos Pelo carnaval de Pelotas Estaremos produzindo esse evento Junto com o Paulinho Medianeira da Frimesa Junto com o Marquinhos E mais Algumas pessoas Que estão junto com a gente E com o Mesa de Bar também Mesa de Bar Com certeza vai estar presente Mesa de Bar Hoje produzindo a festa dos 14 anos Do Bar do Rogério E no dia 4 de dezembro Produziu sempre a carnaval Foram outras coisas Que a gente faz aí E agora já almoçou? Não, estou indo almoçar Todo mundo já almoçou Mas nós Trouxe ele E vamos curtir aí Só para avaliar Só para avaliar Valeu Me pergunto Um jeito diferente Estou apaixonado Estava por aí De uma irmã O céu e o céu Me prendeu Sua fala Com a chave de minha boca Que era meu Já não tem tensão Mas já rourou Meu juízo Transformou a minha solidão Me deu paraíso Cala a minha boca com seus beijos Parece adivinhar os meus desejos Se mostra em meu corpo possuído pouco a pouco Me faz enlouquecer Me pega, eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconselho Todo amor que tens para me dar Para me dar na vida Porque a gente está guardando O palento é te esperado O sonho não pode acabar Me pega, eu quero todo o seu chamego O carinho desse aconselho Todo amor que tens para me dar Para me dar na vida Porque a gente está guardando O palento é te esperado O sonho não pode acabar Me pegou de um jeito diferente do apaixonado Me pegou de um jeito diferente do apaixonado De repente tudo aconteceu Todo o seu encanto me pretende Sua palavra Muço não pode acabar Suído com o amor me faz enlouquecer Me pega, eu quero todo o seu chameiro O carinho desse aconchego Todo amor que tens para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado Valeu ter te esperado O sonho não pode acabar Me pega, eu quero todo o seu chameiro O carinho desse aconchego Todo amor que tens para me dar Para me dar na vida O que é da gente está guardado Valeu ter te esperado O sonho não pode acabar Olha as atrações hoje aqui na festa maravilhosa Comemorando 14 anos do confraria Bar do Rogério Além do só para variar O Pablo e o Ronaldo Quanto tempo, aplaudo Satisfação Eu te acompanho muito pela internet Vocês estão sempre se apresentando Mas hoje também quero fazer parte dessa festa Homenagem aos 14 anos da confraria Bar do Rogério Satisfação meu amigo A satisfação é nossa amigo JJ Todo o pessoal do Mesa de Bar Para a gente é um prazer muito grande estar aqui nessa festa Hoje nessa tarde da confraria Porque nós temos uma parceria Digamos que nova com o Rogério Todo sábado a partir das 15 horas Nós estamos nos apresentando lá na confraria Ali na Cassiano Então o pessoal já fica avisado e convidado A comparecer aos sábados a partir das 15 horas Lá na confraria para curtir Pablo e Ronaldo O nosso som é um pouco diferente Do que o pessoal está acostumado a curtir lá na confraria Porque a gente faz todos os estilos de músicas Desde a atualidade até músicas do passado Mas a gente procura englobar todos os tipos de música Até para o pessoal curtir um lance diferente E como eu disse é um prazer estar aqui nessa tarde Comemorando aos 14 anos dessa grande instituição de pelotas Que é a confraria do samba Rever grandes amigos aqui nesse evento E rever o amigo JJ e toda a equipe do Mesa de Bar Para a gente é um prazer É isso aí Manda um abraço falar contigo E não perguntar pelo Jean Paoli E aí? Está em casa, está em casa Está meio... Jean Paoli está meio enfermo da coluna Mas em seguida já vai estar Como diz o Gaúcho Já vai estar dando coice na cola Já vai estar... Um abraço Está se recuperando Foi um prazer e bom trabalho para vocês Obrigado, igualmente Um abraço Pablo e Ronaldo Essa dupla está fazendo sucesso aí também Legal Por favor, não me diga Não Está com você Mas também para o meu coração Como posso dizer Não passar um presente assim Se você deu amor Pra faltar um pedaço de mim Me lembro que a gente fez surras de amor para sempre Um romance bonito e perfeito E de repente Você perde o tempo Não dá pra entender Você me pegou de surpresa Não me preparou Minha chama ainda te acessa Não aceitem, não quero Tira você de mim Um amor tão gostoso Não pode terminar assim Não, não Não, não Não, não, não Quando se trata de linguiça de perneu E linguiça toscana frimeza Tem mesmo gosto pra tudo Tem aquele que gosta com farofinha No meio do pão Às vezes Só dá ela Mas uma coisa Todo mundo curte e compartilha Com amigos Tudo fica mais gostoso Bar do Rogério 25 anos de tradição Localizado na Cassiano 319 Entre 15 Andrade Neves Bugiganga No Jardim América Rua Santa Clara 422 Esquina Pedro Silveira Lopes Avenida Perirribas 267 No Arco Único Antigo Mercado Bom Preço Pensou qualidade Pensou Bugiganga Aqui o cliente em primeiro lugar Ferragem Sanches Ferragem Sanches Material elétrico e hidráulico Tintas, parafusos e ferragem em geral Na Avenida Domingos de Almeida Esquina Barros Cassal Fone 3228-4188 Paulinho Loterias O caminho da sorte O Paulinho Loterias paga os prêmios no mesmo dia Paulinho Loterias A sorte sorrindo pra você Problemas de umidade? A umidade pode vir de diferentes pontos Águas pluviais Vapores e condensação Chuva, vento e maresia Umidade do solo Mas onde devo impermeabilizar? Alicerces e muros de arrimo Áreas molháveis Fachadas e muros Lages e coberturas Piscinas e reservatórios Mas quais produtos devo utilizar? Para prevenir umidade ascendente no baldrame Utilize Sica Baldrame ou Igol 2 Utilize também Sicanol Alvenaria Na argamassa a ser utilizada Nas fiadas de tijolos ou blocos Prevenir umidade ascendente no contrapiso Sica 1 Prevenir umidade contra a batida de chuva Chapiscar com Sica Chapisco Plus Rebocar a parede com Sica 1 Impermeabilizar com Eagle Flex fachada Ih, começou a chover? Apareceram goteiras? Aplique Sica Fio Rápido Manta líquida na laje Não se esqueça de fazer a meia cana E deixar a laje com um caimento Umidade e mofo? Para corrigir a umidade Utilize Sica Top Trincou a parede? Utilize Sica Crio 103 Viu só? A Sica sempre tem um produto Para resolver o seu problema Utilizando os produtos Sica na sua obra Você valoriza o seu patrimônio E assegura a saúde e o bem-estar da sua família Mega Turf do Brasil Agora com agência de apostas para corridas nacionais e internacionais No Salão Social do Jockey Club Ambiente amplo, com bar e restaurante Conforto e segurança Mega Turf do Brasil Diariamente das 13 às 22 horas Exceto as quartas-feiras Teleapostas pelo fone 3305-5400 Mesa de bar Com domínio da felicidade Que legal 14 anos Com fraria Bar do Rogério Olha Tem pessoas maravilhosas Tem empresários maravilhosos E aqui em Pelotas tem um que eu admiro muito Que é a América Latina Conhece a América Latina? Mas aqui está o responsável Para a América Latina Que é o Marco Marchand Olha O homem do desenvolvimento Olha Ouviram bem? Desenvolvimento Isso aí não é poucos E esse é um dos que pensam nisso Por isso que a gente Tem orgulho do Marco Marchand Ser um pelotês Satisfação mesmo Zequinha Pessoal, tudo bem? Que bom escutar suas palavras, Zequinha Estou muito feliz Uma pela confraria Que está de 14 anos Que é uma alegria para nós E estou feliz Porque essa semana Nós tivemos nossos projetos binacionais Aprovados pela Coreia do Sul Então eu gostaria que Mais candidatos A deputados federais Pensassem estrategicamente Em desenvolvimento da região As emendas parlamentares são boas A gente não vai dizer que não Mas elas não são tudo Muito além das emendas É o desenvolvimento Nós tivemos nosso projeto binacional Aprovado primeiramente Pelo governo do Uruguai Luiz Alberto Lacajipou Ele é agora aprovado pela Coreia do Sul Isso prova que os projetos São de grande relevância Para desenvolver o Sul E principalmente O nosso Rio Grande do Sul Que as nossas pessoas É que precisam É trabalhar Precisamos de desenvolvimento Minha gente Aonde vier o desenvolvimento O resto vem tudo ao natural Então nós temos que pensar Em desenvolver a região E essa palavra Desenvolvimento Desenvolvimento 72 anos de profissão Comecei a empreender Aos 15 anos de idade Aos 12 eu estava morando sozinho Aí vim a fundar A escola profissionalizante Formando milhares de alunos Acho que os 90% Eu não cobrei Porque eu não podia Tolir as crianças De uma profissão Por não poder pagar a profissão E hoje nós viemos também Com carro elétrico Inovação e tecnologia Então está sempre pensando Na frente de tecnologia Para os jovens Colocar os jovens No mercado de trabalho E agora está havendo Um boom em tecnologia Com a entrada Dos veículos elétricos Como a nossa rede Não comporta Aí vem a grande explosão Das fotovoltaicas Das placas solares Então vai haver Um desenvolvimento Muito grande Nós precisamos pensar Nos jovens Inserir nossos jovens Trabalho Precisamos desenvolver A região Eu trabalho com 23 projetistas 13 internacionais Todos trabalham de coração Para mim Porque nesse sentido Nós somos apolíticos Nós pensamos na verdade Em organizações humanas Desenvolvimento É que a política É a única porta Que nós temos Para buscar esse desenvolvimento Olha Tem tanta coisa Para falar com esse homem Mas é isso aí E para tudo isso aí Que ele falou Nós precisamos De ele lá Na Assembleia Na Câmara Federal Na Câmara Federal Deputado Federal Marcos Marchand Já tem o númerozinho Qual é o Já tem O número é 1020 Gratíssimo a todos Pelo carinho Porque por onde queira Que a gente ande O carinho é em geral Porque as pessoas conhecem A nossa história de vida Nunca foi manchada Não há nenhum apontamento Na nossa vida De nada Nenhuma irregularidade Nunca aceitei Nenhum cargo político De político algum Para nada dever a eles Para poder cobrar Atencionar os governos Porque governos É que nem feijão Só funciona na pressão Então independente De ideologia Nós temos que dar pressão Em todos eles Para garantir os direitos Adquiridos das pessoas Direitos básicos Ou seja Uma vez que tu é otorgado A defender os direitos Da população Tu não tem que defender O governo nenhum Tem que defender os direitos Da população Grato E hoje ele veio prestigiar Aqui os 14 anos Da compraria Então vamos curtir a festa Vamos curtir a festa Porque a própria Constituição Diz que os governos São obrigados Tanto a dar segurança Educação Como e saúde Como também Alegria ao seu povo Porque o povo Que não tem felicidade É um povo que adoece É um povo triste E as nossas pessoas Aqui em Acá para nós Não merece só Covid-19 Ou está em boca De pronto-socorro Eles merecem ser infelizes E por isso Nós temos aqui Só para variar Com essa felicidade Marco Marchand 14 anos Com o fraria de samba Do bairro do Rogério Vamos curtir a festa Vamos lá Música Junto aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor Como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Duvido, vai Eu consegui um brinco O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho Eu sou o meu amor Sopra a minha Sopra a minha Música Tudo aquele sonho Que sonhei No mundo de amor No mundo de amor Tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito No mundo de amor O que? A mente tem no seu amor E a cabeça O meu pistola O que? Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Hoje a festa há 14 anos Com fraria Bardo Rogério Para completar mais ainda Fábio Aniversariante Olha, ele veio comemorar o aniversário aqui Junto com a confraria do Bardo Rogério Parabéns Mas recebo um abraço da equipe mesa de bar Tu é uma pessoa muito querida Muito querida mesmo Tem a paz, saúde Amor, a verdade maior Muito obrigado Os amigos te adoram Parabéns, parabéns Muito obrigada É que é o seguinte Eu faço parte da confraria do Samba Desde que eles me convidaram para fazer parte Como trégua e brincar no carnaval Já está completando 10 anos que eu faço parte da confraria do Samba Então não posso deixar para trás Fico comemorando junto com ele Com meus amigos todos Estão do Samba Então estou comemorando com ele Com certeza de festa 14 anos da confraria Mais o aniversário do Fábio Esse é o famoso Fábio Quem não conhece Que beleza Casa cheia Bem organizado E o mesa de bar não poderia faltar essas festas Muito obrigado mais uma vez pelo teu carinho Que eu estou sempre me preocupando na vida de você Tudo em paz Com cheio de alegria Vamos se ver aqui Vamos brincar Nada de violência Vamos daqui para frente Que a gente está muito preocupado com a saúde e tudo Que nós corremos dois anos sem fazer nada Hoje eu estou aqui para brincar Para se ver aqui Com muita paz e saúde Aniversário tem que ter bolo Vai ter bolo aí Um bolo dentro de concreto lá dentro Se soprar para todo mundo vai ter Mais uma vez Parabéns, parabéns, parabéns Muito obrigado E eu não quero mais fazer amor à toa Isso não me satisfaz nem dá prazer Estou aqui de amor Estou aqui de amor Só pra variar Só pra variar Só pra você Só pra você Ainda não sei a pena que ninguém tem pra voar Não sei a pena que ninguém tem pra voar Eu só peito que ninguém tem pra raibist Estou aqui de amor Só por você Só por você Só espero que o seu modo de vida Se a mínima do meu jeito de ser Aí então eu vou achar uma saída Só por você Só por você Escrevi o seu nome e a laser Pelos anos Nosso amor não pode mais se esconder Quero andar nas avenidas do futuro Só por você Só por você Eu não quero mais fazer amor Estou afim de amor com uma só pessoa Só por você Só por você Ainda mais sabendo que o tempo rouba Eu não tenho muito tempo pra perder Estou afim de amor com uma só pessoa 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 porque você também faz parte da história, da cultura do carnaval como compositor e agora também um grande apresentador. Então eu tenho a certeza que é um prazer muito grande estar aqui nos 14 anos da Confraria do Samba, onde a gente tem o prazer de fazer parte da equipe que desfila no carnaval, onde inicia a concentração na Cassiano, calçadão no Pois, a rua 15 de novembro. É um prazer muito grande, eu tenho a certeza disso, que esses 14 anos vai ficar na história aqui no Clube Gonzaga. Muito bem, em 4 de dezembro, 40 anos do Samba Carnaval. 4 de dezembro, 40 anos do Samba Carnaval, vai ser no Clube Caxeral, uma grande festa com muitas atrações e a certeza, chegue lá, você vai ser bem recebido. O Mesa de Bar vai estar presente. O Mesa de Bar é como eu falei, já é uma história do Sempre é Carnaval, junto com o nosso JJ Soares, o Tadeu Moreira. Isso é Brasil, isso é Pelotas. Isso aí, vamos curtir a festa agora. Vamos curtir a festa. Vamos lá, só pra variar com vocês. O Mesa de Bar vai estar presente. O Mesa de Bar vai estar presente. O Mesa de Bar vai estar presente. E eu chorei, na bebida eu chorei Não pensei que mentia, a cabocha que eu canto a mim Mas chegou, na bebida eu chorei Não pensei que mentia, a cabocha que eu canto a mim E saí meu samba, uma linda que estou apoiado na baia Talvez sinta e tão bonita, a cabocha que eu canto a mim Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria Me ajudou, me estimava a mim Minha história estava tão bonita Que era tudo que eu queria ter Só lá, 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 lá Em detalhes de sete anos Eu dormi quando entendo que ela jurou Destina pra mim Aceitou E eu chorei, na bebida eu chorei Não pensei que mentia, a cabocha que eu canto a mim Não pensei que mentia, a cabocha que eu canto a mim E beleza, só pra variar 14 anos com o Flávia do Bar do Rogério Olha aqui Aqui é o que está comandando aqui Juliano, satisfação 14 anos Quem mais é que comemorar E que show esse rapaz Milton aí, só pra variar Tadã Uma alegria muito grande Nós fechar sempre Em momentos felizes e alegres Olha só JJ Soares É uma satisfação Receber vocês aqui Do Mesa de Bar Você e o Tadeu Que está lá Nosso Negra Fisa Nota 10 Realmente Você falou, são 14 anos 14 anos de muita história São 14 anos Que a nossa confraria Só tem a crescer Quando eu comecei Na confraria do Samba Ela já existia dois anos E depois ali foi só crescendo O exemplo é que hoje A confraria representa Pelotas do Rio de Janeiro Nós representamos Pelotas em Porto Alegre Nós temos uma ramificação Com a confraria De Porto Alegre E também a nossa confraria Aqui de Pelotas Que é do Bar do Rogério Então são 14 anos Que é uma adolescência Nós já passamos Da pré-adolescência E somos já adolescentes E com certeza Nós seremos adultos A confraria será adulta E na sequência Com certeza Seremos os idosos Que eu chamo os jovens Há mais tempo Então pra mim É um orgulho É claro Perdemos algumas pessoas Hoje mesmo Estaria aqui Nosso Porto Estandarte O nosso amigo Paulinho Estaria conosco hoje Que lamentavelmente Acabou falecendo Neste mês De 14 anos Na nossa confraria do Samba Mas a homenagem Está pra ele aí A homenagem É pra todas as pessoas Que confiam Na nossa confraria do Samba Porque chega o sábado As pessoas ficam nos procurando Para saber Aonde é que vai estar A confraria do Samba hoje Vai ter Samba Na confraria do Samba hoje Quem vai estar tocando Na confraria do Samba Então é muito importante Ter essa ramificação De pessoas Rio Grande Como eu falei anteriormente Porto Alegre Está também aqui Junto Junto em Pelota Então isso é muito importante É a confraria do Samba Com a cultura Popular Pelotense É verdade Olha Esse rapaz aqui É repórter policial Radialista É mestre de cerimônia Das festas É cantor O que que tu não é? Mas é uma alegria muito grande Juliano E é isso aí A música O Samba principalmente Agrega as pessoas Olha aí que maravilha Notado Parabéns ao Rogério Marto Rogério Que merece essa festa 14 anos Que beleza Está aí ó Aqui no Grupo Rosaga Salão maravilhoso Esse conjunto maravilhoso Depois tem o Pablo E o Ronaldo O Ronaldo Está legal A festa está linda E o mesmo A gente vai ficar feliz Poder levar essas coisas boas Para o nosso espectador E uma das coisas muito importantes Que você tocou É Antigamente Nós tínhamos clubes em pelotas Específicos para ter o Samba Hoje não Hoje nós A companhia do Samba Nós conseguimos trocar isso Acabou Aquela história Não Tem o clube A E o clube B Que vamos fazer o Samba Não O clube Gonzaga Hoje abriu as portas Para a cultura popular Inúmeras festas de Samba São realizadas aqui Marco Júnior Já produziu outras festas aqui Como ele está produzindo Hoje junto com o Rogério Com a minha ajuda também Os 14 anos Desse grande projeto Que é a compraria do Samba Do bar do Rogério Então está mostrando que o que? O Samba não pode morrer O Samba não vai morrer E hoje nós mostramos a potência Que é o Samba A força que o Samba tem Então é muito importante isso aí É verdade O homem fala Se eu deixar ele falar mais Eu vou perder o meu lugar aqui Vamos curtir então a festa Um abraço então para você também Muito obrigado Você telespectador Nosso mesa de bar Fazer um convite também Fiquem ligados de segunda a sábado Na Rádio Pelotência M620 Com apresento o giro policial E faço parte também Nosso jornalismo E dia 4 de dezembro 40 anos Sempre é carnaval Vamos curtir mais então? Vamos que vamos Um abraço Tchau Só para avaliar para vocês Vamos lá Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para mim e de perdão É bem você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei um frio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas vacas Só porque eu te amo demais Olha amor, olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Olha amor, com os meus sonhos de amor Fiz você a caída E você vem falando em separação Olha amor, olha amor Pense que seja tarde um arrependimento Eu não quero ouvir e desculpas na minha E tudo que eu fiz foi pra me ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Na nossa separação Eu já derramei um frio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas águas Só porque eu te amo demais Olha amor, olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Olha amor, os meus sonhos de amor Fiz você a caída E você vem falando em separação Olha amor, olha amor Antes que seja tarde um arrependimento Olha amor, eu não quero ouvir e desculpas lamento Olha amor, eu não quero ouvir e desculpas lamento Porque tudo que eu fiz foi pra me ver feliz Carnes e vinhos Moreira Confiabilidade Carnes inspecionadas Carnes e vinhos Moreira Sinônimo de qualidade Carnes e vinhos Moreira Confiabilidade Carnes inspecionadas Carnes e vinhos Moreira Sinônimo de qualidade Frigorífico Bom Sul Qualidade a sua mesa O sul já é bom A gente só põe o tempero Frigorífico Bom Sul Na Avenida Fernando Osório Frigorífico Bom Sul Amigo Turfista Mega Turf do Brasil Apresenta para você Corridas nacionais e internacionais As quintas, sextas, sábados, domingos, segundas e terças-feiras A partir das 14 horas E agora também no coração da cidade Praça 7 de julho 38 Em frente ao mercado central Há mais uma loja de apostas Mega Turf do Brasil Ambiente familiar para seu lazer Mega Turf do Brasil Avenida Ziferino Costa 140 Nas dependências do hipódromo da Tablada E Praça 7 de julho 38 Turf, o esporte dos reis onde a majestade é você Atenção para o comunicado Órgãos de fiscalização fazem controle de qualidade na rede Azeredo Fiscalização Procon Certificação aprovada em metro Qualidade testada e comprovada Agência Nacional do Petróleo Laudos aprovados Azeredo, qualidade máxima em todos os órgãos de fiscalização Rede de postos Azeredo Certeza de combustível puro Lotérica Caminho da Sorte Com apostas das loterias Caixa, pagamentos e recebimentos diversos Atendendo de segunda a sexta-feira Das 8h30 às 18h30 E ao sábado das 9h às 15h Lotérica Caminho da Sorte No calçadão da Andrade Neves 1921 Sala 12 Na tradicional Casa Amarela Atendimento personalizado Lotérica Caminho da Sorte A sorte em seu caminho Marco Marchand inaugura em breve América Latina Oficinas UP Um centro automotivo que também irá oferecer a conversão do seu veículo de combustão interna Para veículos 100% elétrico E também irá oferecer cursos de mão de obra especializado nessa área Guarde bem esse nome Marco Marchand Um amigo pelotense Sempre em busca da inovação, tecnologia e geração de emprego e renda Marco Marchand E atenção você que recebe o benefício social do Loas Venha urgente nos procurar Pois agora podemos liberar Com o mínimo prazo Até 17 mil reais para você Sem burocracia É isto mesmo Procure-nos imediatamente Rua 15 de novembro 625 no corredor ao lado da Cacau Show Ou ligue 32280808 Venha já buscar o seu dinheiro Bebeza de bar Com domínio da felicidade Com domínio da Cacau Show Sorri 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 Mostro por só Eu sei Fazer o seu dinheiro Fazer o seu dinheiro Fazer o seu dinheiro Fazer o seu dinheiro Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos Nos desgastamos Nos desgastamos Nos formando do vento Nos desgastamos Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Quando a saudade Bate forte e potente Eu me possuo Morria na sua intenção Com a minha culpa Naqueles momentos quentes Em que se acelerava O meu coração És amor Que salva Eu gostaria que O sol desce Estou rir Por quanto Sorri Ao leite me avançar Por terceiro Eu não chorei Não Sorri Eu não chorei Não chorei Não chorei kämpa Sorri Mas não fui dançar Eu não sei Que beleza! 14 anos com o Flávia e Eduardo Rogério. Que bonito, hein? E só pra variar, dando aquele show. O Hamilton, um espetáculo. Aqui o meu amigo Neri Lascano, o porta-voz do Rogério aqui nessa festa. 14 anos tem mais a que comemorar, casa cheia, festa bonita, músicos maravilhosos, são pelotenses. Temos orgulho de dizer que Pelotas é celeiro de artista. Foi um prazer ver o amigo mais uma vez. Então, nos fala um pouco sobre os 14 anos com o Flávia e Eduardo Rogério. Muito obrigado, boa tarde. Esse é o meu amigo Zequinha, que hoje é chamado de JJ, na Soares. Mas uma das coisas que a gente fica entusiasmado quando vê que há gente lutando pela cultura de Pelotas, especialmente da popular. E o JJ, eu acho, é um dos homens que mais tem feito força. A gente lamenta que o apoio nem sempre vem diretamente à necessidade. Mas também não vamos ficar criando choro, porque hoje é um dia especial. São os 14 anos, ou seja, o 14º ano da confraria do Rogério, ou seja, a confraria do Samba. E isso aí nos deixa felizes, porque, em razão, sempre ter um veículo, como o caso do JJ, para divulgar. E eu, infelizmente, nasci no século 20, eu me sinto orgulhoso de poder participar e exatamente ser a confraria do Samba. Foi criada pelo Rogério, mais o Marquinho e alguns outros mais. E eu me apoio, como eu, que não participava saindo, nem desfilando. Mas tenho o JJ Soares procurando divulgar. Essa é a minha alegria. Deus cumprimenta o JJ. E hoje é muito verecido o Rogério. 14 anos, só sucesso. O Mar do Rogério só nos dá alegria. E daí o povo veio prestigiar, veio cumprimentar o Rogério. E hoje, eu tenho orgulho de dizer, essas bandas nossas. Pelotas e aceleram, gente. Mas tá legal. Foi bom te ver aqui. Fazer até pra você que é meu amigo do coração. Tu és um homem que representa tudo isso, porque quantas composições tu já fizeste pra carnaval, fora de carnaval. E tem que ter os divulgadores, né? E é todo material pra essas bandas. Tanto as mais antigas, como as novas e as que virão ainda. É uma alegria. Muito obrigado. Continuamos fazendo. Agora vamos curtir, então, a festa. Vamos curtir mais. É, isso aí. Eu acho que, exatamente, merece cumprimentos o Rogério, o Marquinho e tantos outros. mais que criaram o Rogério. E lá, tá com a família aqui. É, é uma família, né? Sem dúvida. Hoje mesmo eu trouxe a minha namorada, né? Que muitos não conheciam, mas são coisas assim, né? Foi o ontem, é o hoje e será o amanhã. Vamos curtir a festa. Isso aí. Para a confraria do Samba, é tudo o que a gente tem vontade e agradeço por vocês estarem aqui. Deus cumprimento e sucesso. Teu Câmara e pra ti. Já é, Neri. Para mais que rica em minha vida, Só, 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 só. E ter Sua boca como eu se tiver. Eu te amarei. Eu te amarei. De todas as formas Me amarei sim, meu bem. É umas rosas. Eu te amarei. Eu te amarei. De todas as formas Me amarei sim, meu bem. É uma esposa Ao te ver tão dengosa me dando carinho Adore-se-mosa felina da minha paixão É paixão! É paixão! Uma força estranha esparar no ar E o desejo me chama querendo te amar É paixão! É paixão! É paixão! Uma força estranha esparar no ar E o desejo me chama querendo te amar É paixão! É paixão! É paixão! É paixão! Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas Me amar assim meu bem É o mais forte Me dê a posse do seu corpo É paixão! É paixão! É paixão! É paixão! Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas Eu te amarei 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 É paixão, é paixão Uma força estranha espalha no mar E o desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração Eu te amarei, eu te amarei De todas as formas Que amar assim é o bem É o mar de roxas Eu te amarei, eu te amarei De todas as formas Que amar assim é o bem É o mar de roxas Sei que vou morrer no seu dia Reparei saudades da maioria Sei que vou morrer no seu dia Reparei saudades da unão E eu quero morrer numa batucada de pampa Na cadência bonita do samba Mas eu quero morrer numa batucada de pampa Na cadência bonita do samba Mas eu quero morrer no seu dia Eu quero morrer numa batucada de pampa A cabeça bonita Ouviu a X Põe o meu louco E me vai deixar na lama Desundindo um pouco lá Corre o homem e fica fama Mas eu Quero envolver Uma patucada de tampa A cabeça bonita Mas eu Quero envolver Uma patucada de tampa A cabeça bonita Do samba A cabeça bonita Do samba A cabeça bonita Do samba Na cabeça então Quero envolver Em meu céu Em as trilhas Em meu mar Em meu dinheiro Não é pior Que o meu amor É mais bonito Onde espero Procurar Alguma forma E me falar Como é grande O meu amor Com você Com você Nunca se esqueça Em um segundo Eu tenho amor Maior do mundo Que o meu amor Não é maior Que o meu amor Não é maior Que o meu amor Quem tá na banda de segredo pode cantar, queridinho. Quem te espera o que te espera a procurar Alguma forma de falar Ovo é grande em mim O meu amor Não é só por dentro Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Eu tenho amor Maior que o mundo Como é grande em mim O meu amor Por você E não há nada A comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você 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 Não satisfazer Essa mulher Eu faço das trinta ao coração Pra ela Pra ela Sempre Tá legal Tá legal Tá legal Assim Tivão 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 Tocana Tivão 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 Sanches, material elétrico e hidráulico. Tintas, parafusos e ferragem em geral, na Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Paulinho Loterias, o caminho da sorte. O Paulinho Loterias paga os prêmios no mesmo dia. Paulinho Loterias, a sorte sorrindo para você. Problemas de umidade? A umidade pode vir de diferentes pontos. Águas pluviais, vapores e condensação, chuva, vento e maresia, umidade do solo. Mas onde devo impermeabilizar? Alicerces e muros de arrimo, áreas molháveis, fachadas e muros, lajes e coberturas, piscinas e reservatórios. Mas quais produtos devo utilizar? Para prevenir umidade ascendente no baldrame, utilize Sica Baldrame ou Igol 2. Utilize também Sicanol Alvenaria na argamassa a ser utilizada nas fiadas de tijolos ou blocos. Prevenir umidade ascendente no contrapiso, Sica 1. Prevenir umidade contra batida de chuva. Chapiscar com Sica Chapisco Plus. Rebocar a parede com Sica 1. Impermeabilizar com Eagle Flex fachada. Ih, começou a chover? Apareceram goteiras? Aplique Sica Fio rápido, manta líquida na laje. Não se esqueça de fazer a meia cana e deixar a laje com um caimento. Umidade e mofo? Para corrigir a umidade, utilize Sica Top. Trincou a parede? Utilize Sica Crio 103. Viu só? A Sica sempre tem um produto para resolver o seu problema. Utilizando os produtos Sica na sua obra, você valoriza o seu patrimônio e assegura a saúde e o bem-estar da sua família. Megaturf do Brasil. Agora com agência de apostas para corridas nacionais e internacionais. no Salão Social do Jockey Club. Ambiente amplo, com bar e restaurante. Conforto e segurança. Megaturf do Brasil. Diariamente das 13h às 22h, exceto as quartas-feiras. Teleapostas pelo fone 3305-5400. Bebeza de bar, com domínio da felicidade. www.alimentar.com.br. Acê-lo na tua fé, não consiga o primeiro e desci, tem veneno seu perfume, nem para o seu refém. Seu salve isso tem um ruim, que nenhum jovem tem. Tô com medo desse monte, tô com medo desse copão Nunca imaginei que fosse me apurar na tentação Essa ponta que me beija, me rompece de paixão Te tremei uma bandeja, a chave do meu coração Eu não quero me deixar falar, meu filho Eu não quero me deixar falar, meu filho Ou é uma mulher que não fique, me rompece de paixão Eu não quero me deixar falar, meu filho Quando goda no pão daquele, fazendo o pão do meu E adeus aí, se seu recanto parece que o vento é meu Ou será que é um choc e um choc, um choc, um cidadão Eu não quero me deixar falar, meu filho Eu já sei que no som do bato eu adorou Eu amo você Quando o canto da sereia renuncia no seu olhar Acertou na minha fé, conseguiu me perdiçar Dei vendendo seu perfume, que me faz o seu refém Seu sorriso tem um lume, que nenhum destrela tem Tô com medo desse doce, estou com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse, mergulhando a tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Cheguei de riqueiro, uma bandeja, chave do meu coração Só pra variar Meu bebê é um milhão, se eu vou ler, eu quero estudar O meu bebê é um milhão, se eu vou ler O seu cara me bala, me bala, eu tenho uma canção Essa vez, o meu bebê vai lá nos baixos, eu sou sua saia Quando eu vou lá no meu baqueiro, fazendo o seu refém Minha beleza, esse seu encanto parece que vem tu e vem Ou será que é um jogo de jogo que fica no todo bander Eu só sei que o som do batuco é o limite do seu balanço Vê a cola comigo porque eu amando você Lalaia, vamo lá Lalaia, alalaia, 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 alalaia Tenta a cola comigo porque eu amando você Que beleza, parabéns, parabéns Com fraria, amado Rogério, 14 anos No mesa de mar, veio aqui mostrar um pouco de tudo A festa continua, vai até tarde, tem mais bandas para se apresentar E vamos depois encerrar com parabéns do Fábio, que está de aniversário Rogério, parabéns, uma festa maravilhosa 14 anos da confraria, festejando o pessoal presente Essa banda só para a varé e mais outras que se apresentarão Um domingo maravilhoso O mesmo de bar ficou muito feliz De levar essas coisas boas para o nosso telespectador Parabéns, confraria, amado Rogério, pelos 14 anos Eu queria agradecer a todos, obrigado Está chegando mais um aniversário da confraria E aí tem muita música para frente Quem não veio ainda, pode vir, que nós vamos até tarde E agradeço a todos, ao mesa de bar E a todos que compareceram aqui, obrigado Os que estão aí, os que vieram para o almoço O pessoal do almoço Daqui a pouco começa a chegar o pessoal Aquele que vem só para chamar Mas que festa maravilhosa Todo mundo está cumprimentando A cozinha, a estelinha ali, o almoço maravilhoso Música maravilhosa Mas esse aí é o ideal do bar do Rogério Sempre foi assim, zelando pelas coisas bem organizadas Pelas coisas boas Então, 14 anos Que venha mais 14 anos Muito obrigado É a meta da confraria, a simplicidade Valorizar os músicos da terra O nosso pessoal E é isso aí que aconteceu Vamos em frente Ano que vem estaremos aqui de novo Obrigado Vamos curtir Ainda tem muita fé Tem muita coisa Tem muita água para rolar ainda Muita água É que o mesa de bar tem que ir embora Como sempre, as imagens aí Cadê o Moreira? A edição, Rogério Farias E o JJ aqui na nossa TVC Muito obrigado Muito obrigado Do mesmo Parabéns, parabéns Com o Flaria Mar do Rogério Pelos seus 14 anos E vamos encerrar com parabéns Do Fábio Gonçalves E depois o Sol para variar e encerra para nós Tá bem? Até o próximo Mesa de Barra Tchau Parabéns Parabéns pra você Vamos, Fábio Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Que a nossa senhora me proteja Você Por sempre E que Jesus E que Jesus Diz de Maria Teve muita alegria Parabéns Parabéns É, Fábio 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 Obrigado.